Olá galera, eu sou o Tio Nitro e esse é mais um Nitro Vídeo, os meus vídeos de dicas e resenhas de RPG. E hoje eu trago mais um suplemento para o meu RPG escola véia de pancadaria de fantasia medieval, estilo T&T, véião favorito, que é o Old Dragon. E olha só que belezura, olha só, isso aqui é quase um chocolate em forma de livro para mestre de RPG, que é o Guia de Armadilhas para Old Dragon. Ele publicado pela editora Redbox, que é a editora do Old Dragon RPG, que é o RPG que nos últimos anos é o único que eu jogo, assim que eu mestro, quando eu vou mestrar um jogo estilo fantasia medieval, eu uso o Old Dragon mesmo, que é rapidão, fastão, rapidinho e tal. Então esse livro, ele foi escrito por dois chapas, que eu já conheço já há muitos anos, o Igor Sartorato e o Rafael Beltrani, assim, pelas internets da vida. São mestres experientes, mestres véi de guerra, e o design da capa foi do Dan Old Dragon Ramos, Bão demais, e a ilustração muito legal foi do Bruno Balixa. E dentro, as ilustrações internas foram do Felipe Pepe. E eu faço questão de citar, vou mostrar só rápido assim, né? Eu faço questão de citar o ilustrador interno, né? Porque esse livro, ele depende muito das ilustrações sensacionais do Felipe, junto, misturada, né? Junto com a mentalidade sádica do Igor e do Rafael, em bolar armadilhas, charadas e o diabo aquato para os mestres usarem. Tem mais de 100 armadilhas nesse livro, né? Prontinha para o mestre colocar em suas aventuras de RPG escola véia. É doido demais. Então, vamos dar uma olhada no livro, né? Então, o livro, ele é simples e direto. Os capítulos, eles estão divididos, né? A gente vê aqui, ó. Os capítulos estão divididos em três partes. A primeira parte com as armadilhas. A segunda com enigmas, desafios e charadas, né? E a terceira parte de perigos naturais. As armadilhas, elas estão divididas, né? As armadilhas, elas estão divididas em armadilhas simples, armadilhas complexas, armadilhas mágicas, armadilhas em objetos e falsas armadilhas, né? A parte dos enigmas, que toda aventura tem que ter enigma, porque enigma é doido demais se botar na aventura, né? A gente tem enigma, desafio, tem desafio de taverna, que você faz assim na taverna, né? E tem as charadas, as charadas que os jogadores doidam cabeção, né? E, no final, perigos naturais. E cada armadilha, ela está bem diagramada em uma página. Cada página vem uma armadilha, né? Com a classificação, o grau de letalidade, o gatilho, o que ativa a armadilha, o efeito, né? Que é o que acontece com a armadilha. Tem também as contramedidas, que é o que os jogadores podem fazer para anular a armadilha. E, às vezes, com algumas variações, que são, assim, algumas sugestões, né? Para você variar o tipo, o estilão da armadilha, né? Então, eu vou mostrar aqui só uma das armadilhas, que é uma imagem disponível na Red Store, né? Que é a armadilha do aprisionamento, que é essa aqui, ó. Só para vocês, opa, fechar essa daqui. Só para vocês terem uma ideia, né? De como é que é o livro. Então, tem o desenhozinho, né? O aventureiro retardado aqui, né? E vai andando livre alegremente, pu-pu-pu, pela danja, até que, pau! Ele pisa nessa pedrinha aqui. E aí, tchuca, né? Duas portas de ferro caem de um lado e de outro, né? E, se fosse eu, né? Fazendo essa aventura, ainda botava um jato de ácido, assim, ó. Caindo aqui do teto, né? E é como os personagens dos jogadores. Por quê? Você cria a armadilha e como é que os personagens vão sair dessa? Isso é problema dos jogadores, né? Eles têm que se safar que esse é o estilo escola véia. Você cria, o mestre cria o problemão e os jogadores se viram, usa criatividade, manda a base, porque escola véia é assim, bobeou, perdeu o playboy, né? O livro, ele é cheio dessas ilustrações que você vê aqui, né? Diz que foram feitas, as ilustrações são, assim, bem claras, bem feitas, né? Descrevendo como funcionam as armadilhas, né? O mesmo acontece para alguns dos enigmas. Tem as enigmas que tem desenhozinho, tem alguns desafios também, né? Que eu não vou mostrar aqui, porque isso aqui é o tipo de livro que é só para o mestre, né, velho? O jogador não olha. Esse é o estilo escola véia, né? O jogador não olha. Esse aqui é mais um livro para mestre, né? E apesar do livro ser para Old Dragon, ter algumas coisinhas, né? De algumas coisinhas de regras e tal, mas muito pouquinho, Esse é um daqueles suplementos que dá para você usar em qualquer tipo de sistema. Então, eu recomendo para qualquer mestre de RPG de fantasia medieval, né? Que queira aumentar o seu arsenal de tortura de personagens dos jogadores, né? Fica a dica aí do livro Guia de Armadilhas Old Dragon, doido demais. Fica recomendado. Ele pode ser comprado na loja online da loja Redbox, Que é a loja online de RPG da editora Redbox. E tem outras lojas online também de RPG. E é por isso aí por hoje. Se você gostou do vídeo, dê uma passada lá nos meus blogs, né? O Nitrodanjo, que é o meu blog de RPG. O Nitroblog, onde eu posto poesia, conto, resenha, um diabo a quatro. E o Melhores em Inglês, que é o meu blog de dicas diárias de inglês E de aulas particulares de inglês para o Skype, que a gente tem que comer, né? E os links estão aqui embaixo do vídeo. Um grande abraço para a galera. Vamos jogar RPG. Até doido demais. Guia de aventuras. E o link está aí embaixo. Está baratinho, R$ 34,90. Vai lá na loja da editora Redbox. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos jogar RPG, que RPG é doido demais.